Olá, aqui é o Luiz Felipe Chateaubriano e eu estou aqui para conversar com você sobre o Museu da Pelada. O Museu da Pelada é um site em que se discute futebol, mas mais do que isso, se discute a história do futebol, em particular a história do futebol brasileiro. A ideia é resgatar aquele jogador do passado, que hoje em dia não é comentado, saber com ele quais foram os jogos que jogou, qual o legado que deixou, como é que era seu jogo, como era o jogo de antigamente, enfim, fazer com que através do depoimento dos próprios jogadores e dos jogos que eles estiveram, se fale sobre a história do futebol brasileiro e da história do futebol em geral. É um projeto muito bem concebido pelo Sérgio Pugliese, que é um jornalista de primeira linha, vencedor de dois prêmios ESSO, e além de grande jornalista, é um grande ser humano e uma equipe de colaboradores que faz o site acontecer. Vem conhecer nosso trabalho, vem prestigiar a gente, www.museudapelada.com Ou então você encontra o Museu da Pelada no Facebook, são quase 150 mil adeptos. Você encontra o Museu da Pelada no YouTube, você encontra o Museu da Pelada no Instagram, e você também encontra o Museu da Pelada no canal da TV a cabo Max Prime. Bom gente, sendo que eu venho aqui conversar sobre o Museu da Pelada, eu engato sobre um assunto sobre futebol, eu estou fazendo uma série aqui, sobre o melhor jogador do mundo desde 1981 até os dias atuais, ano a ano, quem seria o melhor jogador do mundo. E eu estou chegando ao ano de 1987. Então a pergunta é, quem foi o melhor jogador do mundo em 1987? E a resposta é, tal qual em 1986, Dom Diego Armando Maradona. Gente, o Maradona terminou a Copa do Mundo de 86, e ele engatou uma série de atuações espetaculares pelo Nápoles, né? E isso fez o Nápoles ser campeão da temporada 1986-1987. E o Maradona contribuiu decisivamente para isso. Então o Nápoles nunca tinha sido campeão italiano, o Maradona levou o Nápoles para o seu primeiro título de campeão italiano. Fora isso, o Nápoles ganhou nesse mesmo ano a Copa Itália de 1987. Então o time que não tinha costume de ser campeão, no mesmo ano ser campeão nacional pela primeira vez, campeão da Copa do País, né? É um feito grande. Quem é o artífice disso? Diego Armando Maradona. Ele é o melhor jogador do mundo de 1987. Bom, gente, é isso. Eu agradeço pela atenção. E lembre-se, www.museudapelada.com Passa lá, você vai gostar. E lembre-se,